Fala comigo rapaziada, sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bad, se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 21 de agosto de 2021, sabadão só que antes se você não é inscrito no canal, já clica no botão inscrever, ativa o sininho também dessa força aí pra gente estar tentando iniciar no YouTube, tá legal? se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo bom, mas já falei demais, sem mais delongas, bora para os jogos bom rapaziada, sábado amanhã e é dia da gente beber na conta da velha hoje a gente tem aqui mais de 20 jogos, se não me engano são 25, 24, então vamos logo, sem enrolar muito primeiro jogo aqui, às 6 horas da manhã, pelo campeonato japonês, temos o brabo do Japão o atual brabo Yokohama Marinos, enfrentando o Vegalta Sendai vamos lá, só de olhar a race aqui, você já dá uma olhada aqui o Yokohama dos últimos 5 jogos ele ganhou 4, empatou 1 e o Vegalta Sendai não conseguiu ganhar nenhum dos últimos 5 jogos vou mostrar aqui a classificação primeiro pra vocês Yokohama Marinos, é o segundo colocado, ele tá 6 pontos atrás do Kawasaki ele tá conseguindo chegar no Kawasaki, essa distância era bem maior tava uma fase impressionante, um time que em 24 jogos perdeu apenas 2 fez 51 gols, ataque muito bom, brabo, tomou apenas 21 o Vegalta já é um time da zona do rebaixamento, 24 jogos, fez apenas 19 pontos ganhou apenas 3 em 24 jogos vou mostrar aqui o histórico rapidinho o Yokohama Marinos, ele está a 8 jogos sem perder ele venceu o primeiro tempo dos últimos 5 jogos em 4 oportunidades vai pegar o Vegalta que não vence a 9 partidas, tá 3 jogos sem tomar gol cara, não tenho muito o que enrolar aqui, é vitória do Yokohama Marinos, tá é jogo pro Yokohama golear, ultimamente ele tem goleado seus adversários só que assim ó, se você conhecer o Handicap Asiático você pode entrar no Handicap menos 1 porque eu acredito muito que o Yokohama Marinos vai ganhar por pelo menos 2 gols de diferença principalmente jogando em casa você não sabe o que é Handicap Asiático vou deixar aqui, vai passar um card do vídeo que eu fiz explicando detalhadamente só que assim, se você não conhece, você não faz, tá você coloca só vitória simples, é jogo pra vencer e eu coloco 3 a 0 às 7 horas da manhã, também pelo campeonato chinês temos o jogo do Safrens Hiroshima contra o nosso queridíssimo Kawasaki Frontal o time que poucas vezes deu head pra gente só que tem um problema, que tá fazendo essa ode do Kawasaki tá sendo alta e o fato dele não tá jogando bem pô, tava preocupado procurando o Mitoma Mitoma é o brabo do Kawasaki pensa no Flamengo sem o Arrascaeta então, é o que tá acontecendo com o Kawasaki depois das Olimpíadas, o Mitoma tava jogando pelo Japão ele foi comprado, se eu não me engano foi pelo Brighton foi pro time da Inglaterra agora ele tá emprestado pro time da Bélgica pra ir pegando experiência vamos lá, então por isso e agora está justificado porque o Kawasaki tá jogando mal e porque o Mitoma não tava atuando nas partidas cara, faz falta como eu disse, pensa no Flamengo sem o Arrascaeta vai continuar sendo bom? com certeza, tem o Gabigol, tem o Bruno Henrique tem outros jogadores ali, Everton Ribeiro só que o cara faz muita falta e aqui ele faz muita falta também dá pra notar isso pelo estilo de jogo do Kawasaki continua sendo favorito continua sendo favorito a ser campeão embora o Yokohama Marino está chegando e assim, o Kawasaki em 24 jogos não perdeu nenhum no campeonato está invicto, é um time muito brabo mesmo fez 55 gols ele é o melhor ataque e a melhor defesa da competição vai pegar o Hiroshima que em 23 jogos fez apenas 31 pontos tem a metade dos pontos do Kawasaki vamos olhar aqui o histórico quando as duas equipes se enfrentam dos últimos 6 jogos 5 a gente teve ambas marcam Kawasaki não perde pro Hiroshima a 4 partidas o Hiroshima não vence na competição a 3 e o Kawasaki está a 41 jogos sem perder brabo demais vamos lá então é o seguinte Kawasaki tem tudo pra vencer? tem só que se você for colocar essa vitória do Kawasaki frontal ele coloca com empate anula pra ficar safeizado até porque o Kawasaki não está jogando bem e está jogando fora de casa se você quiser explorar o mar de gol e meio tem chance? tem porque o ataque do Kawasaki ele continua sendo bom só que ultimamente o Kawasaki tem tomado muito gol ele se complicou agora no mês de semana da Copa do Imperador acabou fazendo um gol no final Leandro Damião entrou bom então é isso acredito que esse jogo vai ser 2x1 pro Kawasaki só que cara tira um pouco do teu ímpeto que a gente tinha no Kawasaki tira um pouco porque ele perdeu uma peça muito importante às 8h30 da manhã pela Premier League o campeonato da Inglaterra temos jogo do Liverpool enfrentando o Burnley em casa pela primeira partida deu pra sentir que o Liverpool está querendo voltar está querendo voltar a sonhar com títulos principalmente porque o Van Dijk voltou cara o Van Dijk ele é incrível como é que pode um zagueiro fazer tanta diferença tanto na defesa quanto no ataque no meio campo ele é brabo só de vocês verem o Liverpool não tomou gol na primeira partida vai jogar em casa tem tudo pra vencer só que essa cotação aqui está muito esmagada quem entrar na vitória do Liverpool mesmo assim se for colocar cara só pra completar um bilhete só que porra de coração falando sério pra mim odds de 1.18 em vitória sem empate sem nada eu não concordo dá pra explorar uma vitória no primeiro tempo aqui porque o Liverpool ainda mais jogando em casa ele tem tudo já pra tentar decidir esse jogo logo no primeiro tempo só que não deixa de ser uma entrada arriscada porque em entradas apenas quando a gente tem apenas um tempo ela acaba sendo um pouco arriscada mesmo assim acredito bastante que o Liverpool tem tudo pra vencer esse primeiro tempo aqui e é mais um jogo o Liverpool meter 3x0 4x0 também às 8h30 da manhã só que agora pela Bundesliga 2 temos o jogo do Jean Regensburg contra Schalke 04 bom Bundesliga 2 eu gosto sempre de frisar que é um mercado bom pra gols e péssimo para um mercado de resultados tanto que esses jogos aqui os outros jogos se você quiser explorar o mar de um gol e meio tem grande chance de bater só que assim eu gosto de ir muito em tiros tipo específicos sabe igual hoje eu quis entrar no jogo do Kiel tá 2x2 aqui pelo menos tô gravando acabou de sair o gol que é o tomou empate 2x2 só que a gente buscou o mar de um e meio o mar de dois e meio show de bola vamos lá isso aqui é mais um jogo pra gente explorar o mercado de gols é engraçado que o Schalke ele se estruturou desde a temporada passada pra jogar essa segunda divisão já pra buscar o acesso logo na primeira tentativa não ficar igual o Hamburgo né que tá batendo na trave todo ano só que começou mal o Schalke tá vou mostrar aqui pra vocês o Schalke em 3 jogos uma vitória um empate em uma derrota vai enfrentar o Regensburg que fez uma péssima temporada na temporada passada fez uma péssima campanha e em 3 jogos aqui já conseguiu 3 vitórias ainda não tomou nenhum gol já o Schalke fez 5 tomou 4 é uma equipe bem over e vamos colocar aqui o histórico Regensburg vem de 9 vitórias consecutivas tudo bem que aí mistura a Pokal que é a Copa da Alemanha mistura a Mistuso também só que tá bem ó e detalhe todos esses 9 jogos ele não sofreu gol deixa eu ver aqui o Schalke vem de 3 jogos sem perder só que tá contando a Pokal porque ele já perdeu uma na liga nos últimos 5 jogos em 4 a gente teve pelo menos 3 gols e em 4 foram ambas marcas vamos lá embora o Schalke tenha um time melhor tá com uma cotação aqui até agradável só que não compensa tá bom? a gente tá vendo que a Regensburg tá numa fase sensacional 9 jogos ganhando sem sofrer gol acredito que ele vai sofrer gol do Schalke porque o Schalke é um time realmente muito bom então a gente vai ficar no mercado de gols mais de um gol e meio aqui acredito que a gente tem muita chance de ver se você quiser ser um pouquinho mais ousado buscar o ambas marcam pra mim também tá porra safe demais por mais que o Regensburg não tenha levado gol ele vai levar do Schalke até acredito que o Schalke vai vencer essa partida aqui colocaria 1-2-1 pro time do Schalke só que mercado de resultado rapaziada corre tá? dá bom desligadores pode ser Hamburgo Schalke quem for vamos ficar apenas no mercado de gols safezada mundo bet mais de um gol e meio às 9 horas da manhã pela Liga da Finlândia temos jogo aqui perigoso eu já tinha quase desistido de colocar jogos perigosos pra vocês explicar porque eu falo jogo pra ao vivo não entra pré-live aí a pessoa vai lá entra e dá errado e me cobra só que eu não posso esquecer das pessoas aqui que não fazem bilhete não operam pré-live operam apenas ao vivo espero o jogo começar muitos são traders ele espera um cenário bom então vamos lá esse jogo aqui pra mim pode apresentar um cenário bom por quê? é o jogo entre o Inter Turcu contra o Ilves o Inter Turcu é um time muito bom ele é top lá na Finlândia só que ele atravessa um momento muito ruim se você olhar essa race aqui dos últimos 5 jogos ele ganhou apenas um vai enfrentar um time que dos últimos 5 jogos ganhou dois tá até no momento melhor vamos dar uma olhada aqui na classificação o Inter é o 5º colocado em 16 jogos ele fez 26 pontos ele tava até bem melhor ele chegou a figurar na segunda posição só que essa sequência tem quebrado ele já o Ilves em 15 jogos ele tem 20 pontos é um time que perde mais do que ganha 6 vitórias 2 empates e 7 derrotas o Inter também é um time que empata pouco são 8 vitórias 2 empates 6 derrotas só que o que me chama atenção pra essa partida aqui jogando em casa o Inter em 8 jogos ele ganhou 5 empatou 2 perdeu apenas 1 é um time que fez 13 gols tomou 6 toma muito pouco gol o time do Inter já o Ilves fora de casa ele é o pior visitante da competição em 8 jogos ganhou apenas 1 empatou 2 perdeu 5 time que toma muito gol fora de casa tomou 13 o que eu gostaria de explorar é a vitória acredito que é um jogo bom pro Inter voltar a vencer ainda mais jogando em casa que ele é um excelente mandante perdeu apenas 1 só que eu não exploro essa vitória seca vitória seca apenas pro ao vivo acredito que se a gente colocar o empate anula analisando que ele é um time que perde pouco em casa fica safe demais essa nossa aposta aqui tá numa cotação boa pra conseguir o empate anula no bilhete jogo pra mim 1 a 0 ali sabe aquele 1 a 0 bem truncado sem muitas oportunidades às 10 horas da manhã pelo campeonato russo temos CSKA contra Akhmat Grozny vamos lá são 2 equipes que tem a campanha parecida se você olhar aqui a race são 4 deixa eu mostrar a tabela que é melhor né vamos lá as 2 equipes em 4 jogos ganharam 2 e perderam 2 não empataram ainda e são 2 equipes over o CSKA fez 6 gols e tomou 5 e o Akhmat fez 6 gols e tomou 6 vamos dar uma olhada agora aqui no histórico que é interessante o CSKA ele vem de 7 vitórias consecutivas contra o Akhmat querendo ou não é uma coisa muito grande tá e tá há 7 jogos sem sofrer gols querendo ou não também é uma coisa grande agora o CSKA dos últimos 5 jogos 4 a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 5 4 foram ambas marcam já o Akhmat vem sofrendo gols há 5 partidas dos últimos 5 todas elas a gente teve pelo menos 3 gols e das últimas 5 todas elas foram ambas marcam então é o seguinte primeiro cenário que eu vou deixar aqui é a vitória do CSKA com o empate anula analisando que o CSKA tem um time melhor tá jogando em casa tem um retrospecto infinitamente favorável a seu favor dá pra explorar essa vitória só que no bilhete o empate anula beleza a outra situação se você quiser ficar fora do mercado de resultados é um excelente jogo pra buscar pelo menos 2 gols são 2 equipes que vivem momentos bem over tá legal são 2 equipes que estão vivendo um momento bom para ambas marcam sim só que a gente viu ali que há 7 jogos o CSKA não sofre gol do Akimati então analisando isso né essa estatística aí essa mística eu prefiro ficar de fora de ambas marcam explorar apenas o mais gol e meio se sair ambas marcam pra gente é show de bola o importante é o green jogo pra mim 3x1 para o CSKA as 10 horas da manhã temos jogo do Bravo da Suécia o Malmo vai enfrentar o De GeForce em casa então vamos lá vocês vão reparar que tem muitos jogos que eu não vou falar tipo Dinamo Desagreve e outros aí que vocês vão se ligar porque são equipes que jogam no meio de semana são equipes que tem partidas importantes seja de pré-champions pré-europa league ou até pré-conferência league o Malmo ele venceu por 2x0 a sua partida vai jogar agora deixa eu cara eu não lembro calma aí que eu vou ver aqui o Malmo pegou o Ludo Goretz pela pré-champions já ganhou o primeiro jogo na Suécia agora vai fazer o segundo jogo na Bulgária então a gente tem uma grande tendência aqui que o Malmo vai com o time misto porque ultimamente ele tem ido com o time misto quando ele joga a competição nacional tanto que até perdeu o último jogo massacrou mas enfim vamos lá ao que interessa nessa partida aqui o De GeForce jogando ele é o décimo colocado ele jogando como visitante ele é horroroso horroroso ele em 8 jogos ganhou apenas 1 empatou 2 e perdeu 5 um time que só fez apenas 5 gols e sofreu 16 ele tem uma média que sofre 2 gols por partida jogando fora de casa o Malmo jogando em casa é um time que só perdeu 1 se eu não me engano foi até a última partida que ele perdeu acho que foi em casa não vou olhar de novo são 7 jogos 5 vitórias 1 empate 1 derrota o Malmo é um time muito over um time para quem não conhece um time que nunca falhou no mar de um gol e meio com a gente em 7 jogos jogando em casa fez 18 gols tomou 10 nossa média brava muito bravo o Malmo vamos olhar aqui o histórico rapidinho o Malmo vem de 3 vitórias seguidas contra o De GeForce e na sequência da equipe dos últimos 7 jogos 5 os jogos do Malmo a gente teve pelo menos 3 gols e o De GeForce dos últimos 9 em 7 a gente também teve pelo menos 3 gols é jogo para o Malmo vencer? sim só que como o Malmo vai com um time misto muito provavelmente porque eu não sou o treinador cara 1 em 25 não compensa não é uma ode para a gente explorar uma vitória num time que provavelmente vai com um time misto mas é jogo para a gente ver pelo menos 2 gols eu coloco aqui no safe do mundo bet mais de 1,5 porém se você quiser explorar o mais de 2,5 tem muita chance de bater o Malmo é um time que tem um ataque muito brabo o De GeForce é um time over só que é um time over que sofre bastante gols então se você também quiser explorar aqui o Malmo fazendo 2 gols para mim é melhor até do que o handicap asiático se você conseguir achar na sua casa de aposta mais de 1,5 para o time da casa esse jogo aqui tem muita tendência a bater jogo para mim também vai ser mais um jogo de 3 a 1 às 10h30 da manhã pela Bundesliga o campeonato alemão temos o jogo do Freiburg contra o Borussia Dortmund de Haalandin bom o Borussia ele acabou de perder a final da Supercopa da Alemanha para o Bayern mais uma vez e mais uma vez o Lewandowski que é o pai de todos os centravantes atualmente fecha o V mas vamos lá é o seguinte é jogo para o Borussia vencer até porque o Borussia está mordido perdeu o título para o maior rival de novo acredito que o Freiburg que é um time muito fraco vai pagar esse pato aqui a gente tem uma cotação boa para explorar essa vitória mas se você não tiver muita confiança ainda mais porque o jogo é fora de casa safe desse jogo é explorar o mercado de gols porque jogo do Borussia é jogo para a gente ver pelo menos três gols tá legal pô Ralandinho em campo o Borussia é um time também que vai muito para o ataque joga com a linha muito alta acaba sofrendo contra-ataque deixa eu ver o histórico aqui das partidas ó quando as duas equipes se enfrentam nos últimos cinco jogos em quatro a gente teve pelo menos três gols o Freiburg vem sofrendo o gol do Borussia a pelo menos sete partidas seguidas e o Borussia das últimas sete partidas em seis ele foi o primeiro a marcar e das últimas seis em cinco ele venceu o primeiro tempo isso estou falando confronto direto agora é na sequência da equipe o Borussia dos últimos seis jogos em cinco a gente teve pelo menos três gols como eu disse o Borussia é um time sempre muito over e o Freiburg até está num momento bom três jogos sem perder só que na moral é jogo para o Borussia vencer é jogo para a gente ver bastante gols para mim é um jogo de quatro a dois sabe tipo três a zero três a um e é isso quiser explorar um mar de gol e meio safizado a mão do Bet ou até um mar de dois gols e meio que jogos do Borussia eu gosto sempre de dizer que a chance de bater é imensa também fica a cargo de vocês eu gosto de falar isso porque tem muita gente que não curte o mercado de resultados até porque a gente tem bastante zebra e gosta mais do mercado de gols então deixa essas duas opções aí e estamos juntos 11 horas da manhã voltando para a Premier League temos jogo entre Leeds e Everton um jogo difícil o Leeds é a lanterna porque tomou tomou um amasso do Manchester United que amasso o Pogbo dando quatro assistências quatro ou três assistências vou falar quatro porque eu gosto do Pogbo e é isso vamos lá jogo para a gente ver gols tá legal o Leeds é um time bem over desde a temporada passada o Everton também o primeiro jogo do Everton ele fez uma virada deixa eu ver estava perdendo de um a zero eu lembro aí virou para 3x1 o Richardson até fez o gol do empate o Leeds tomou 5x1 do Manchester vamos olhar aqui o histórico o Leeds vem sofrendo gols há oito partidas seguidas das últimas cinco todas elas a gente teve pelo menos três gols e das últimas oito sete foram ambas marcam já o Everton é a primeira equipe que sofreu dos últimos cinco jogos em quatro perdeu o primeiro tempo a mesma coisa dos últimos cinco jogos em quatro é um time que gosta de virar mas vamos lá jogo para mim mercado de gols mais de um gol e meio safeizado no mundo bet porém para quem quiser ser um pouquinho mais ousado ambas marcam em mais de dois gols e meio também vem muito quente analisando que as duas equipes são bastante ouro e vamos ficar aqui no mercado de gols para mim é um jogo de bastante gols coloca uns 2x2 para mim é um jogo de empate uns 2x2 ou até um 2x1 com o Everton dando uma moral para o Pombo outro jogo aqui da Premier também às 11h da manhã temos jogo do Manchester City contra o Norwich City jogo para mim para o Manchester City vencer o primeiro tempo a gente tem uma odd muito esmagada para buscar uma vitória 1.08 é muito baixo o Norwich é um time fraco um time que acabou de subir da segunda divisão da Inglaterra vai pegar o Manchester City que perdeu a primeira para o Tottenham então está mordido está jogando em casa estreia a temporada para a torcida cara jogo para o Manchester City se você joga na Betfair se você usa a Betfair um back goleado aqui cai muito bem jogo para mim para mim vai ser uns 4x0 para o Manchester City mas pode não ser porque são os primeiros jogos da temporada o Manchester City pode ser que está ali ainda com o pé no freio está legal estou na esperança ainda do De Bruyne jogar porque no último jogo ele ainda não tinha condições só atuou no final jogou o Marês queria muito ver o Kane no City será que a gente vai conseguir ver? enfim vitória no primeiro tempo para mim a goleada 4x0 meio dia pela Ligue 1 a Liga da França temos Mônaco contra Lens só passei para avisar esquece Mônaco por enquanto Mônaco começou muito mal a temporada não está jogando nada perdeu em casa para o Shakhtar agora vai ter que buscar o resultado lá na Ucrânia provavelmente vai com o time de misto para a reserva se o titular já não está jogando bem imagina o mistão pode ganhar? pode mas conselho meu fica de fora dessa partida aqui no máximo explora o mercado de gols só que até nisso está ruim para o Mônaco que o Mônaco está com muita dificuldade de fazer gol também ao meio dia temos o jogo do Bravo da Rússia o Zenit o Zenit vai enfrentar o Ufa mesmo fora de casa o Zenit é super favorito ele é muito dominante na Rússia esse último jogo ele teve um clássico ali contra o Locomotive até falei que o Seyfer vai buscar o mercado de gols bateu o nosso 1,5 bateu no final ali com emoção só que o mar de um gol e meio sempre bate no Zenit então é a primeira coisa que eu vou falar para vocês quiser explorar mar de um gol e meio o Zenit é um dos pérdicos ele com relação ao Ufa o Zenit Malmo Copenhagen são times que tu pode sofrer para ter dois gols mas sai pelo menos está sendo assim até agora e com certeza vai continuar só que também dá para explorar essa vitória aqui vou mostrar por que o Zenit não perde a 17 partidas e não perde também a 3 partidas para o Ufa agora com relação ao nosso Ufa dos últimos 7 jogos do Zenit em 6 a gente teve pelo menos 3 gols a gente só não teve nesse último que o jogo ficou 1x1 e os últimos 7 6 foram ambas marcam o Ufa vem sofrendo gol há 8 partidas e de 8 partidas 6 foram ambas marcam olhando aqui rapidinho a classificação o Zenit 4 jogos 3 vitórias 1 empate fez 11 gols ataque muito muito forte do Zenit a média de quase 3 gols partidas sofreu 6 é um time que também sofre muito gol por que? você olhar o jogo do Zenit o Zenit é um time que mesmo ganhando ele abre mão da defesa ele vai para o ataque o Zenit é um time que quer ficar goleando o tempo todo e acaba se complicando já peguei gol do Zenit assim de ele está ganhando o jogo está com 1 a menos está no ataque tipo no final do jogo e sofreu o contra-ataque e acaba levando o empate mas vamos lá jogo para mim para o Zenit vencer quiser explorar essa vitória tem muita chance de bater só que o safe desse jogo aqui mais de 1,5 ou até mais de 2 gols e meio para os ousados que praticamente bate sempre jogo para mim 3 a 1 para o Zenit a 1 e meia da tarde temos a estreia da série A do campeonato italiano o último campeonato que faltava o grande campeonato vai estrear Inter contra a Genoa a Inter atual campeã vai jogar em casa diante da Genoa é o seguinte é jogo da ITVC? é só que assim rapaziada é primeira rodada eu sempre falo para vocês para pegar um pouco leve principalmente com o time muito favorito com essa cotação muito baixa se tivesse 1 e 50 para mim até valeria mais essa vitória com 1 e 30 não para mim a vitória é provável só que se você quiser explorar o mercado de gols a Inter é um time bem over e o Genoa também o Genoa é um time que vai para ataque far gol leva gol a Inter também detalhe o melhor jogador da Inter da temporada passada não está mais que é o Lukaku então tome cuidado provavelmente o qual o menino o nome daquele menino argentino o Lautaro o Lautaro ele deve sair porque a Inter está afundado em dívidas é foi campeão mas o futebol italiano ele está bem falido por isso que sabe tirando a Juventus que conseguiu um time bom durante anos uma hegemonia que o futebol está falido então toma cuidado com esse jogo aqui explora aí o mercado de gols mais gol e meio é isso que eu tenho para falar não tenho muita informação a passar porque é o primeiro jogo da temporada às 2 horas da tarde pelo campeonato português temos o Benfica de Jorge Jesus enfrentando o Gil Vicente cara jogo difícil tá por mais que o Benfica tem um time melhor tá numa fase muito boa tá 100% na competição só que o Gil Vicente também tá os dois ganharam as duas primeiras partidas cara o Benfica ele tá envolvido no meio de semana na pré-champions eu sei que o Jorge Jesus ele tem uma política que ele não gosta muito de revisar os jogadores ele gosta de dar atenção a tudo principalmente que ele fez uma péssima uma péssima campanha na temporada passada por mais que tenha ficado em terceiro ele começou muito mal aí depois que ele foi crescendo cara só que tem uma pressão muito grande pro Benfica disputar essa Champions League até porque na temporada passada ele caiu na pré-champions quando o Jesus chegou então ele vai dar atenção pra ele querendo ou não a cabeça fica na no jogo da pré-champions ele é favorito mesmo assim é se você olhar aqui confronto direto em 14 partidas o Benfica ganhou 12 empatou 2 e perdeu apenas 1 só que eu vou ficar de fora tá bom pra mim é jogo pro ao vivo se as 2 horas da tarde você puder estar acompanhando essa partida viu que o Benfica tá em cima cara vale a pena essa vitória pré-live e eu vou ficar de fora dá pra explorar o mercado de gols dá porque o Benfica é over porém o Gil Vicente é um time under também vou ficar de fora pré-live tá legal eu deixei apenas um aviso pra vocês às 3 horas da tarde pelo campeonato holandês temos PSV enfrentando o Cambu PSV é completamente favorito mesmo que ele esteja disputando a pré-champions no meio de semana cara é jogo pra ele vencer o Cambu é um time que acabou de subir pra primeira divisão um time que era bem dominante só que já chegou aqui e já sentiu já perdeu o primeiro jogo de 2x1 PSV ele tem tudo pra vencer até porque o PSV cara ele quer tirar essa hegemonia do Ajax também no campeonato tá legal tá jogando em casa se você quiser ficar no mercado de gols colocar mais de gol e meio jogos do PSV e jogos do Cambu também a chance de bater é muito grande tá só que sim essa cotação aqui de vitória não me agrada de 1.22 eu falo que porra é pra explorar a vitória mas se você tiver ao vivo vem nessa hora de subir com o time misto já conversei com vocês não vale porém jogo bom pra gente ver houve mostrar aqui o histórico quando as duas equipes se enfrentam nos últimos 6 jogos todos os 6 a gente teve pelo menos 3 gols e todos os 6 o PSV venceu só que assim eu não vou levar muito em consideração porque o Cambu tava na segunda divisão mas vamos lá pela sequência da equipe dos últimos 7 jogos do PSV em 5 a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 5 jogos do Cambu todos os 5 a gente teve pelo menos 3 gols os últimos 5 4 foram ambas marcam eu entrarei na ambas marco aqui? não porque o ataque do Cambu é fraco comparado a defesa do PSV que é uma defesa boa tem chance de ser ambas marcam? com certeza tem tem chance de acontecer tudo aqui até de ser 5x0 pro Cambu porque é futebol só que a tendência desse jogo é o PSV ganhar de novo por 2x0 um jogo bem tranquilinho ali que ele vai dominar desde o primeiro minuto então é isso tá? pra mim mais de gol e meio quiser explorar essa vitória aqui porque é bem favorito dá pra explorar só que eu não curto essa vitória assim nessa cotação com uma equipe mista 15 para as 4 da tarde temos o jogo aqui voltando para o campeonato italiano Torino contra Atalanta se a gente pegar o final da temporada da Atalanta a Atalanta ganha ali esse jogo aqui bem tranquilo até porque o final da Atalanta ela foi muito melhor até do que a Inter a Inter ela ganhou porque ela teve mais regularidade no começo e a Atalanta oscilava muito vamos lá só que como é primeira rodada estou fora do mercado de resultados mas é um bom jogo para a gente ver o mercado de gols Atalanta era o time mais over da competição na temporada passada vai pegar o Torino que também é um time over deixa eu ver aqui o histórico quando as duas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos em 4 a gente teve pelo menos 3 gols Atalanta tem um retrospecto bom 3 jogos sem perder para Torino e é isso isso aqui não dá para eu contar porque é amistoso então vou ficar de fora é o primeiro jogo da temporada analisando o histórico que analisando o time da Atalanta é jogo para mais de gol e meio ou até mais de 2 gols e meio para o ousado eu prefiro ficar no e meio porque é início de temporada jogo para mim 2 a 1 para Atalanta também às 15 para as 4 da tarde temos jogo aqui no nosso turcão da massa jogo do atual campeão Beziktas que vai visitar o Gaziantep bom Beziktas já começou com o pé direito já meteu 3 a 0 na estreia vai pegar aqui um jogo fora de casa contra o Gaziantep que perdeu o primeiro jogo deixa eu dar uma olhada aqui no estéreo quando as duas equipes se enfrentam dos últimos 7 jogos todos eles a gente teve pelo menos 3 gols esse aqui para mim não é interessante porque é ah dos últimos 5 4 foram ambas marcam vamos lá e jogo para o Beziktas ganhar teoricamente é porque tem um time melhor porém o Beziktas sofria muito fora de casa na temporada passada ele tinha muita dificuldade para ganhar ele foi campeão inclusive ele foi campeão no saldo de gols pelos jogos que ele fez em casa ele é um excelente mandante disparadamente o melhor você já viu até que o primeiro jogo foi 3 a 0 é favorito para vencer é se quiser mesmo assim explorar essa vitória do Beziktas porque você está acreditando muito entra com empate anula só que para mim é jogo para a gente ver pelo menos dois gols é turcão da massa que é uma liga over é jogo do Beziktas que é over vai enfrentar um time que com histórico também é over pode ser uma boa oportunidade para o nosso mercado de gols jogo para mim também 2 a 1 para o time visitante às 4 e meia da tarde voltando para o campeonato português estamos no jogo do brabo o brabo de Portugal o esporte está mandando e desmandando em tudo esquece esquece o esporte está brabo temporada passada gosto de sempre de lembrar foi campeão só perdeu um jogo já no final perdeu um clássico que completamente aceitável vai jogar em casa já veio de 2 jogos 2 vitórias no campeonato vai pegar o Belenenses que em 2 jogos perdeu os 2 é jogo para o esporte vencer não tem muito o que enrolar aqui essa cotação é ruim horrível e toma cuidado com o mercado do primeiro tempo que o esporte tem muito jogo que ele sofre para fazer gol acaba fazendo só no segundo ele pode fazer 3 no segundo só que ele acaba sofrendo no primeiro tempo então estou fora dessa vitória no primeiro tempo isso é jogo na moral nem para menos 1 dá aqui isso é jogo para você deixar marcado lá e acompanhar acabou o primeiro tempo ali o esporte não conseguiu fazer gol igual muitas vezes acontece você consegue pegar uma vitória no segundo tempo com uma cotação muito boa estou falando já para entrar no segundo tempo pré-live? não pelo amor de Deus não estou falando isso até porque o time pode fazer 3 a 0 no primeiro tempo e matar o jogo não precisar forçar no segundo é jogo só para acabou o primeiro tempo quiser explorar uma odd melhor acabou o primeiro tempo ali 0 a 0 vale a pena pré-live fora as 5 horas da tarde pelo Brasileirão temos o jogo aqui do Atlético Goianiense enfrentando a Chape Chape ainda não venceu na competição são 16 jogos 5 empates 11 derrotas 11 muito fraco vai pegar o Atlético do Barroca que é um time bem consistente está em sétimo colocado com 23 pontos está em uma campanha legal dentro dos limites dos seus jogadores para mim é uma campanha muito boa e vamos analisar vamos aproveitar o fato que a Chape não consegue vencer na competição e buscar essa vitória aqui com um empate anula safe do Atlético Goianiense do canal é sempre buscar o menos de 3 gols e meio a gente nunca levou red ainda com o Atlético Goianiense é jogo para ele vencer para mim é jogo de 1 a 0 do estilo que ele gosta 1 a 0 2 a 0 então deixa essas duas opções dá para entrar no under e dá para entrar no back quiser explorar essa vitória seca deixa só sozinho sem bilhete está bom 1 a 0 também é 5 horas da tarde só que agora pela La Liga temos jogo do Barcelona contra o Atlético de Bilbao é jogo para o Barcelona vencer o mercado não está respeitando o Barcelona já é a segunda vez que a gente pega uma cotação muito alta porque saiu o Messi só que o Barcelona demonstrou está bem o DP entrou muito bem tudo bem que foi apenas um jogo não dá para a gente ainda mais jogo que o Brad White é o melhor da partida é jogo completamente errado mesmo acho que por isso que os odd makers aqui ficaram não não isso aí foi errado vamos manter aqui porque é fora de casa cara acredito no Barcelona acredito no Griezmann no DP pelo menos se a gente comparar com os outros times o Barcelona é um time muito forte dentro da La Liga é jogo para ele vencer colocar no bilhete explorar o empate anula para ficar safe se quiser buscar mercado de gols o jogo do Barcelona sempre é muito bom buscar um mais de gol e meio é um time que ataca o tempo todo jogo para mim 2x0 para o Barça 7 horas da noite Grêmio contra a Bahia aqui pelo Brasileirão cara jogo difícil porque o Grêmio ele não vive um bom momento só que o Grêmio está dando uma crescida e o Bahia cara o que está acontecendo com o Bahia que são pelo menos 5 jogos sem vencer e um empate e 4 derrotas o Bahia está jogando muito mal ele não está conseguindo ganhar de ninguém às vezes ele começa ganhando e acaba levando a virada assim seria um jogo para os ousados explorar uma vitória do Grêmio um Grêmio empate anula analisando que o Grêmio vai jogar em casa porra o Bahia está muito mal explorar esse momento ruim do Bahia e entrar na vitória do Grêmio só que é o Grêmio né é difícil de confiar vou deixar só para os ousados acredito também no jogo under do estilo do jogo do Grêmio do Filipão como eu falei para vocês igual o Cravelar que é ser 1x0 é jogo que o Grêmio faz um gol até o Grêmio controla muita bola para mim é mais um jogo que o Grêmio vai ganhar de 1x0 tá no máximo aqui acho que vai ser um empate acredito ser difícil o Grêmio perder pelo atual momento que o Bahia está vivendo por isso que eu exploraria um empate anula nesse jogo aqui às 9 horas da noite a gente tem a última partida aqui do Brasileirão Juventude contra Fortaleza estou fora para mim é um jogo muito difícil Juventude é um time muito chato jogando em casa por mais que o Fortaleza ele vive um grande momento se você olhar aqui dos últimos 5 ele perdeu apenas uma cara estou fora desse jogo aqui pré-live é jogo pro ao vivo de repente buscar um gol do Fortaleza porque a defesa do Juventude gosta de levar um golzinho pode valer a pena mas para cravar alguma coisa aqui estou fora e para a gente fechar o nosso dia também às 9 horas da noite pela MLS temos jogo entre Orlando City contra Chicago Fire só que antes está vendo o vídeo até agora está curtindo esse palpite se inscreva no canal e te falar pelo tempo que estou gravando aqui você já está aqui há maior tempão então dá moral deixa um like deixa um comentário valeu é de graça porém que vocês vão embora para cima um colher qualquer coisa que você colocar aqui vai me ajudar muito com o algoritmo do YouTube para ele poder impulsionar o canal impulsionar o vídeo beleza conto muito com a ajuda de vocês quiser também vou deixar aqui o arroba do meu Instagram tem um link também na descrição deixa um bilhete aqui todo dia e deixa um lá também lá um pouquinho mais ousado com joguinhos diferentes bom, mas vamos lá para essa partida aqui para a gente encerrar logo esse vídeo cara, o Orlando City eu gosto de dizer que ele é o coelho do canal o pé de coelho igual aqueles outros times que eu já cheguei a comentar é mais de um gol e meio eu já cravo antes porque agora eu sempre vou aumentando um agora são nove rodadas seguidas que a gente pega um mar de gol e meio do Orlando City e a gente vai manter esse pé de coelho agora vamos lá olhar as estatísticas Orlando City quando as duas equipes se enfrentam dos últimos sete jogos em seis a gente teve pelo menos três gols e dos últimos seis cinco foram ambas marcam Orlando City está num momento ruim quatro jogos sem vencer só que ele vem sofrendo gols há onze partidas a estatística dele até mudou que era sempre mais de dois gols e meio agora foi para menos só que sempre sai dois dos últimos cinco jogos quatro foram menos que três gols e meio só que vou mostrar aqui para vocês os últimos cinco jogos do Orlando um a um esse daqui da copa não conta um a um um a um três um a um aí vem três a dois cinco a zero dois a um a um enfim por que não conta porque isso aqui é a copa da que eles jogam contra a time do México a copa da CONCACAF e eu prefiro ficar de fora aqui minha estatística é só na MLS o Chicago Fire das últimas nove partidas sete foram ambas marcam olha aqui a classificação Orlando 19 jogos 29 gols 24 gols sofridos Chicago Fire 20 jogos 23 gols 32 gols sofridos para mim é jogo do Orlando se ele vencer ele está a quatro partidas sem vencer vai pegar um time que sofre muito gol porra jogando em casa é jogo dele vencer só que eu não cravo mercado de resultados na MLS já quebrei a cara as vezes que eu tinha que quebrar para mim é só mercado de gols mais de um gol e meio safeizada a mão do bet e mais de dois gols e meio e ambas marcam para quem é ousado se você quiser também agora vou elucidar os outros jogos MLS muito boa para mais de gol e meio Championship muito boa para mais de gol e meio Championship é a segunda divisão da Inglaterra tem se mostrado ser muito over tinha separado o jogo do Fulham que acabou de cair só que provavelmente vai subir só que essa cotação aqui não me agrada 1,36 mas tem tudo para vencer vai pegar o Hulsiri que acabou de subir da terceira divisão para a segunda o time que eu entrava muito temporada passada que ele sobrava na terceira mas na segunda já começou mal uma vitória e duas derrotas ainda mais o Furra jogando em casa tem tudo para vencer o time está muito estruturado para subir se não acontecer um milagre ele vai subir Série B estou fora Vascão da Gama eu sou Vasco quero que o Vasco se foda feche as portas estou puto com o Vasco Brondby aqui vai jogar no meio de semana só que liga boa para a Over na Dinamarca Dinamo desagrebe é o bravo da Croácia mas tem que reverter é um resultado muito brabo contra o Sheriff Tiraspol que eu subestimei subestimei muito também estou fora cara jogos do Japão aqui para mim só existe dois times estou fora aqui tem a Noruega aqui Over todo mundo sabe enfim está bom já falei muito muito time não esqueça de fazer gestão de banca dias que tem muitos jogos são dias que você pode crescer muito mas ao mesmo tempo você pode quebrar sua banca se você pegar uma sequência de jogos ruins jogos que tem tudo para dar certo e são jogos ruins sua cabeça vai acabar sendo afetada você que é iniciante e você vai se forçar a aumentar sua entrada em outros jogos se você tiver um dia com bastante zebra você vai quebrar então tome cuidado pode ter 25 jogos 30 jogos 50 jogos filtre apenas o que para você é melhor tomou dois reds três reds cara para eu não sou a favor da meta de lucro se você tem tudo bem eu não sou a favor só que eu sou a favor da meta de perda principalmente enquanto você ainda não tem maturidade psicológica tomou um, dois reds cara vai ter milhões de jogos mas está vendo que o teu dia já começou mal para vai fazer outra coisa sabadão vai jogar bola tomar banho de piscina brincar de boneca não sei faz o que você quiser só se afasta disso tá legal isso aí aos pouquinhos conforme você for levando red aí você vai criar um amadurecimento emocional fora isso não se force mais então já falei demais eu enrolo muito eu enrolo muito mesmo eu gosto de falar quando eu me mudar no final do ano eu vou fazer live praticamente todo dia só no início do ano que vem e tamo junto muita fé bora pra cima